É bom, vamos lá, vamos lá A gente se ilumine, se ilumine, se ilumine, já não há mais oração A gente se ilumine, se ilumine, já não há mais oração A gente se ilumine, se ilumine, já não há mais oração O coração dos aflitos, que toca dentro do peito O coração dos aflitos, que toca dentro do peito Coração, 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 coração A gente se ilumine, se ilumine, já não há mais oração Coração, 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 coração A gente se ilumine, se ilumine, já não há mais oração Bora, bola, 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 bola de balão A gente de sempre dizendo já não vai ser uma graça A gente de sempre dizendo já não vai ser uma graça E não adora todo mundo, de cá que é o mundo, só iria para o povo de Mamba Seguir, seguir, sejarar a chance Eu sou bom E não adora todo mundo, de cá que é o mundo, só iria para 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 o mundo Sinto que esse ano já toma mais fração Agir Sinto que esse ano já toma mais fração Agir Sinto que esse ano já toma mais fração